E FALA GALERA Tudo bom com vocês? Mais um vídeo para vocês Neste canal maravilhoso Eu gostei disso porque Dá para gritar Olha o carro do ovo Está na sua rua Olha o carro do mamão De todos os tipos Mas fala galera Aqui é o Gnomej com mais um vídeo para vocês E hoje Tipo de criança de hoje em dia Que eu fiquei Valeu Tipo de criança de hoje em dia Que... Tipo de criança de hoje em dia Que eu estava observando Muita criança ai que só vive no FIFAR Só vai Mas deixa o seu like Se inscreve no canal se você não for Compartilha o vídeo Um gatinho Passo para lá Se tiver uma zoada dentro da cidade Está com calor Está chovendo mas não está Estão gravando lá Umas crianças velho Que brigam Jogando FIFARES no TIKTOK Gravando TIKTOK velho Comendo barro Levando queda Comendo barro Comendo o que? Caindo de bicicleta Arranhando o joelho Mas de hoje em dia velho Não quer saber não velho De arranhar o joelho não Se arranhar o joelho ai É chorar velho Ai meu caramba Eu quero um remédio Ligamento se você jogava terra Se você se arremessa Se você jogava terra Mas hoje As crianças de hoje em dia É assim ó Se liga no capão Se liga no capão Desse jeito velho As crianças de hoje em dia Oxi E fazem TIKTOK velho Pelo amor dezinho Eu passei na rua TIKTOK Encostou o telefone no carro Não para não Elas... A cintura assim fica Tu vê Amarra na cintura e só E quando Quando querem Qualquer coisa Criança hoje em dia Qualquer coisa mesmo Qualquer coisa Elas não querem saber mais de brinquedo Elas não querem saber Carrinho Little pony Maldito pony Maldito pony Pony maldito Mas eles querem saber disso Smartphone Netflix Só querem saber de celular Não querem saber mais De carrinho velho Esses boi lá coloridos Que vinha verde Amarelo Nunca vim boi amarelo Nem verde velho Que vinha todas as cores Menos a cor da vaca velho A preta aí já vai Tem vaca preta Eu nunca vim não Velho É só Deus É só Deus Porque eu tava na escola né Você brincadeira Tava na escola um dia desse Eu vi lá os meninos jogando Você tá jogando chimbra velho Tô jogando pedra Ô menino ignorando tá Aí eu não tenho culpa né Fui fazer uma pergunta besta Jogando chimbra Perguntar se era chimbra Só Deus Só Deus Mas se você gostou desse vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal Se você não for inscrito ainda Eu deixei esse vídeo de uma forma diferente aí Comenta aí qual é o tipo de vídeo que vocês querem Mais assim Mais cozinhado Mais cruz Oh Deus do trovão Casão Deixa o seu like Se inscreve Comenta qual é o vídeo que vocês querem Me siga no meu Instagram Que tá aparecendo aí na tela pra vocês E até o próximo vídeo Fica tchau 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 Tchau